Quem produziu a reportagem não foi o sistema. O sistema se protege, não se ataca publicamente. Se o sistema quisesse expurgar um ou outro membro, o faria internamente para não sofrer o desgaste que a corte inteira sofrerá nesse momento. Depois de alguns meses fora das manchetes da grande mídia nacional, Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral voltaram às capas e às matérias da televisão. Tudo por causa de uma reportagem bombástica da Folha de São Paulo que mostra mensagens trocadas entre um assessor de Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, um juiz auxiliar, e um assessor do órgão de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, em que, aparentemente, há combinação de como seriam emitidos os laudos que vinham da AED, a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, órgão criado por Fachin, no TSE, que teve a sua competência ampliada sobre a presidência de Alexandre de Moraes. As mensagens a se confirmar a sua veracidade mostram uma combinação. Instruções sobre quais posts dos investigados deveriam constar nos relatórios, de quem deveria se dizer que o relatório partiu, sobre encomenda de qual autoridade, quais os conteúdos, quem seriam os investigados, tudo isso, aparentemente, combinado entre o gabinete de Alexandre de Moraes e esta Assessoria Especial do TSE. Chamado a se manifestar, o gabinete de Alexandre de Moraes disse que foi tudo feito dentro dos meios oficiais, que está tudo certo e que há poder de polícia do TSE. O TSE tem, de fato, poder de polícia. Poder de polícia que reside na lógica de, essa era a sua origem, acompanhar e poder atuar durante as eleições em matéria, no mais das vezes aplicada em matéria de propaganda eleitoral durante a campanha eleitoral. Ou seja, na sua concepção original, este poder de polícia do TSE não seria extensível a jornalistas que se manifestam fora do período eleitoral sem sequer ser ou terem sido candidatos. Mas a verdade é que, como diz o brocardo inglês, the law is what the court says it is. A lei é o que o tribunal define que ela é. O Supremo Tribunal Federal foi alargando esse poder de polícia do TSE, como fez também com o seu próprio poder de polícia, o que deu garantia de continuidade aos inquéritos, o inquérito das fake news e o inquérito das milícias digitais. Tudo isso fez com que, ainda por cima, Alexandre de Moraes estando na presidência das duas cortes, houvesse essa comunicação. Quem diz isso, a se confirmar a veracidade das informações, é o próprio assessor de Alexandre de Moraes que diz. Este é Ayrton Vieira, o juiz auxiliar de Alexandre de Moraes, se dirigindo a Eduardo Talhaferro, um dos assessores desta assessoria especial de enfrentamento à desinformação do TSE. Diz o juiz auxiliar do Supremo ao assessor do TSE. Embora saibamos que, entre nós, as coisas são muito mais fáceis, justamente porque temos um mínimo múltiplo comum na pessoa do ministro. Mas eu não tenho como, formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim. O que ficaria descarado? Como um juiz, pergunta ele, como um juiz instrutor do Supremo manda para alguém lotado no TSE, esse alguém, sem mais nem menos, obedece e manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. Pois é, ficou chato. O que a mensagem indica é justamente uma confusão entre a atuação do Supremo Tribunal Federal, que tem uma competência própria na legislação, e uma atuação do órgão do Tribunal Superior Eleitoral, que tem outra competência. O que parece ter havido a se confirmar nessas mensagens é uma confusão do papel das duas cortes provocada por um mínimo múltiplo comum, o ministro. Isso indica ainda por cima que as partes que participam dessa conversa indicam saber que esta conversa é imprópria, é indevida, que esta comunicação, que esta encomenda de um relatório é inadequado, a ponto de dizer, se alguém questionar, vai ficar uma coisa muito descarada. Ou seja, o que mostram as mensagens é, sim, de uma impropriedade jurídica que contradiz a manifestação da nota do ministro Alexandre de Moraes. Essas mensagens mostram, além da consciência de estarem fazendo errado, mostra um direcionamento na seleção daqueles posts dos investigados que iriam compor esses relatórios que seriam submetidos a Alexandre de Moraes. No primeiro momento, a assessoria de Alexandre de Moraes pede para incluir no relatório posts específicos dizendo que Alexandre de Moraes teria solicitado que eles constassem do relatório. É que é muita coisa. Acabei não colocando tudo, porque eu coloquei outras coisas que falavam mais de um 4-2 do que isso. Que foi o que ele pediu, né? Mais um 4-2. Se o senhor falar, eu altero. Talvez seja mais interessante colocar, Eduardo, alterando pelo seguinte, quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro. E mandou dizendo, ah, vocês querem que eu que faça o laudo, não sei o que, sabe? Talvez seja melhor pôr, tá? Alterar mais uma vez, fazer o quê, né? Porque aí satisfaz sua excelência. Mas não adianta, ele cismou, entendeu? Quando ele cisma, olha, é uma tragédia. Não bastasse isso, uma mensagem sugere uma perseguição à revista Oeste, que seria, obviamente, de alta gravidade. Solicitado a encaminhar um relatório sobre a revista Oeste, Talha Ferro teria dito que encontrou apenas publicações jornalísticas que não estavam falando nada. Então, Vieira orienta o assessor do órgão do TSE. Use a sua criatividade, risos, e completa. Pegue uma outra fala, opinião mais ácida. O ministro entendeu que está extrapolando com base naquilo que ele enviou. O cenário mostrado pela Folha de São Paulo indica subjetividade, pessoalidade, parcialidade e a ausência das formalidades necessárias da lei. A própria Folha de São Paulo escolheu as palavras para revelar estas mensagens e disse Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo. Revelam mensagens. Se os fatos que a Folha descreve são verdadeiros, há dois elementos separados no que diz a Folha de São Paulo. O primeiro é o uso fora do rito. Ora, no Estado de direito o rito é fundamental principalmente quando o Estado exerce a punição. O direito punitivo depende da formalidade. O rito é necessário. O rito é o que garante a ampla defesa e garante o devido processo legal sem o qual a punição é ilegal. O outro elemento do que diz a Folha é que isto foi usado apenas contra bolsonaristas, o que poderia revelar uma parcialidade na escolha dos alvos desta investigação. De fato, as revelações da Folha de São Paulo são bombásticas, mas são ainda bastante recentes e são, tudo indica, iniciais, com novas etapas vindo à tona logo em seguida. Nós não sabemos o que mais vai aparecer e é por isso também que esta análise aqui é inicial e cautelosa. Mas é possível antever que há três campos de desdobramentos. Um é o estritamente jurídico, o arquivamento dos inquéritos das fake news e das milícias digitais. A se confirmarem os fatos e se aplicar a tese dos frutos da árvore proibida, que diz que aquela prova obtida de forma imprópria não pode produzir efeitos no processo penal, os inquéritos deverão ser arquivados. A consequência do uso de uma prova viciada é que toda a prova, todo o processo morre com a devolução dos passaportes, o desbloqueio das contas bancárias. Ele não inventou fatos, ele não criou fatos, mas ele pediu que fossem investigados. Ele não fez nenhuma criação de fatos, não teve nenhuma criatividade. Os fatos ele mesmo os captava nas suas investigações particulares e solicitava que o TSF fizesse relatórios. A questão toda está no comprometimento dele ao pedir esses relatórios. Ele não pediu o relatório no sentido A ou B, ele pedia que fosse feito um relatório diante de um determinado fato, como por exemplo as falas do Constantino. E depois ele decidia, eu creio que essas decisões que ele tomou com base nesses relatórios devem ser eivadas de vício que os anula. Esses fatos são anuláveis. A devolução das contas nas redes sociais para os investigados. Se a Vaza Jato que abriu mensagens obtidas através de um ataque hacker foi suficiente para acabar com a Lava Jato, a operação que investigava o maior escândalo de corrupção da história do Brasil em que centenas de milhões de dólares foram roubados dos cofres brasileiros, estas mensagens aqui tudo indicam teriam um condão de arquivar dois inquéritos, o da fake news e o das milícias digitais, que ao fim e ao cabo investigam posts na internet. O segundo campo de consequências não é só o arquivamento dos inquéritos, mas são as ações disciplinares. O juiz auxiliar que encomenda uma prova sob medida para produzir uma determinada decisão judicial se essa conduta se confirma, obviamente deve ser punido disciplinarmente. O ex-assessor, que já não é mais assessor porque esteve preso, Eduardo Talhaferro, esteve preso por violência doméstica, o assessor também deve ser obviamente punido e já pulou na frente e disse cumpria todas as ordens que me eram dadas. Esta desculpa Talhaferro não cola mais. Essa desculpa a humanidade já arquivou em Nuremberg. O juiz ao qual foram atribuídas as solicitações dos laudos, o juiz Marco Antônio no TSE sabia que seu nome estava sendo usado, contribuiu para isso, tudo isso deverá ser dirimido na esfera disciplinar. E há uma terceira esfera, esta a mais importante, a esfera jurídico-política, a esfera do campo da ação jurídico-política que a Constituição reservou ao Senado Federal. O impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal compete ao Senado. Já há notícias de senadores que vão pedir o impeachment de Alexandre de Moraes e a bola estará com Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado mais do que qualquer outro senador, precisa decidir se levará adiante a discussão sobre esta matéria. Tudo isso nós veremos nos próximos dias. Sabemos também que uma ação dessa natureza não avança sem apoio das ruas. E já há pessoas convocando para manifestações no 7 de setembro, Brasil afora. Essa é uma combinação que pode sim produzir uma alteração do equilíbrio de forças que se estabeleceu em Brasília. Até lá, nós vamos observar o que vai acontecer. Que novos fatos serão reportados? Que novas pessoas serão envolvidas? tudo isso é um processo que começa a se desenrolar. Até lá, é preciso dizer, quem produziu a reportagem não foi o sistema. O sistema se protege, não se ataca publicamente. Se o sistema quisesse expurgar um ou outro membro, o faria internamente para não sofrer o desgaste que a corte inteira sofrerá nesse momento. Não sabemos como tudo vai acabar. Que a Folha submeta a matéria e outras informações que tenha a opinião pública e que Pacheco submeta a matéria ao julgamento dos senadores como faculta a Constituição e como o povo espera. Uma apuração profunda de fatos que, se confirmados, podem ser graves para o futuro do Estado de Direito no Brasil. Na Brasil Paralelo, optamos por um caminho arriscado. Pô, mas se tu tá fazendo isso aí, fica difícil de vender. Nunca foi sobrevender. Não foi sobrevender. Decidimos que, por apenas R$ 19,00 mensais, você pode desfrutar dos nossos documentários originais. Mas o mais importante, apoia o trabalho da Brasil Paralelo. R$ 19,00 não paga muitas coisas hoje em dia. Mal compra um salgado e um refrigerante e é possível que esse valor já tenha sido gasto para você hoje sem nem perceber. Essa decisão foi tomada com base na nossa crença de que uma grande quantidade de pessoas se uniria a nós nesse propósito. Estamos convencidos de que, com muitas pessoas contribuindo com apenas R$ 19,00 mensais, podemos provocar uma transformação significativa na cultura brasileira. Recentemente, o que parecia um sonho distante está agora ao nosso alcance. Ao se tornar um assinante, você amplia a nossa voz. Para demonstrar nossa total transparência e confiança no valor do nosso conteúdo, oferecemos a você um período de sete dias para reconsiderar a sua decisão, por qualquer motivo que seja. Assim que se juntar a nós, você terá a oportunidade de conhecer nossos conteúdos, incluindo debates, entrevistas exclusivas e materiais complementares. A sua participação é fundamental para nós. esperamos em vê-lo em breve em nossa plataforma de membros. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve. Tchau, tchau.